Terceiro dia de competição no Maceió Open 2016 e amanhã foi toda das meninas do Brasil. As sete duplas entraram em quadra e por muito pouco não venceram todas as partidas. Apenas uma dupla não conseguiu a vitória. Juliana e Tayana voltaram a jogar juntas depois de muitos anos. Elas seguem invictas na competição. Hoje fizeram uma bela partida contra as russas e venceram por 2-7 a 0. O Prato Mundial é isso, tem que dar o sangue, que essas mulheres aí altam com muita vontade. Fomos oportunistas, não adianta só fazer, quebrar o passe. A gente defendeu e conseguiu virar as bolas. Isso foi super importante para a gente conseguir uma boa vitória. E hoje é dia de comemoração dobrada para Maria Elisa, dupla de Lili. É que além de comemorar a vitória sobre as alemãs no jogo cansativo decidido no tie-break, ela está completando idade nova. Estou aqui mesmo para jogar e o aniversário vem só para trazer uma energia boa.